A Lava Jato deverá sair da 13ª Vara Federal de Curitiba, que julga os casos desde o início da operação em 2014. A mudança está sendo discutida por desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, e pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Segundo apuramos, a ideia é transferir os processos da Lava Jato para outras varas federais criminais e mudar a competência da 13ª Vara. Os detalhes das mudanças só devem ser fechados após o término de uma auditoria que tem sido feita pela Corregedoria Nacional de Justiça, lá na 13ª Vara. Nesta segunda-feira, já foi anunciada a mudança do juiz titular da 13ª Vara. Saiu a juíza Gabriela Hardt, que era alinhada ao ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, e entrou o juiz Fábio Nunes de Martino. A troca já faz parte desse processo de mudança de competência da 13ª Vara. Quer saber todos os bastidores e detalhes dessa articulação? Acesse a coluna Igor Gadelha, aqui no Metrópolis.